salve salve galerinha galera hoje eu quero mostrar pra vocês um presente que eu ganhei de um amigo ele mexe com informática e eu cheguei lá na oficina dele e vi ele usando um negócio desse aqui eu falei rapaz que negócio bonito cara aí rapaz ele ficou quieto né manual manual de instrução foi tudo em chinês japonês sei lá aí ele me fez uma surpresa foi lá e comprou um pra mim e olha que negócio legal ele tem aqui a regulagem pro pra cima da cabeça né tem aqui por a regulagem pro pra nuca e aqui gente tem um dois super leds aqui ó que é pra clarear ele nessa posição ele não mexe mas se você puxar ele aqui pra frente ele vai ter aqui ó uma posição que é pra clarear pra baixo e pensa num negócio legal viu pra você enxergar as pecinhas pequena e aqui ele vem suporte aqui para as lentes e ele vem dois suporte aqui ó e aqui tá as lentes dele ó as lentes aqui a primeira lente aqui a primeira lente aqui é uma vezes uma vez né 1,5 vezes duas vezes duas vezes e meio e três vezes e meio e meio e essas lentes aqui a gente encaixa aqui ó rapaz mas pensa num negócio legal e se tiver com dificuldade de enxergar com uma só pode colocar outra ela tem opção de colocar mais outra lente mas eu acho que não precisa usar duas lentes né porque ela amplia a última lente dela aqui amplia três vezes e meio é três vezes e meio e show de bola esse negócio eu achei tão bonito isso aqui que eu tô até com dó de usar e falar a verdade pra você tô até com dó de usar isso aqui e tão bonitinho que eu achei isso aqui achei show de bola esse aqui mas eu vou experimentar ele né um jogo com cinco lente bonito pra caramba isso aqui e é isso aí galera ó isso aqui foi um presente de um amigo meu que me deu né fez uma surpresa pra mim e isso aqui ó é um dos amplificadores que eu fiz esse aqui eu fabriquei ele há seis anos atrás voltou agora para reparo vou fazer o reparo nele aí conforme for eu mostro pra vocês aí se tiver tempo de e fazer a filmagem beleza galera forte abraço a todos e aí